Olá, boa tarde, amigos do SBT, você que nos acompanha. Exatamente, amanhã completam oito dias do caso Jaqueline, que aconteceu aqui no município de São Miguel do Guamá. Estive conversando com o delegado de polícia, doutor Ronaldo Lopes, para saber dessa força-tarefa do sistema de segurança pública do Estado para tentar localizar o foragido. Trata-se de Alex Carneiro, que encontra-se foragido desde a última sexta-feira. Vamos ouvir o que falou o delegado de polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, todos os órgãos de segurança pública e da justiça estão empenhados em determinar uma resposta para a sociedade de São Miguel do Guamá. Desde que ocorreu esse fato, fizemos a ocorrência policial, foi ouvida a vítima, testemunhas, requisitamos perícias e as medidas cautelares já foram encaminhadas para a justiça. E tenha certeza, São Miguel do Guamá, que a lei penal será aplicada. Este agressor terá sua prisão decretada e com certeza será preso para que um fato dessa natureza não ocorra mais em São Miguel do Guamá. E se ocorrer, tenha certeza que sempre vamos dar a resposta. Estamos trabalhando diuturnamente. Todo o sistema de segurança pública do Estado do Pará está trabalhando junto para dar a resposta para a sociedade. Qualquer informação, ligue para o 81 por disse-denúncia, que a sua informação vai ser transformada em segurança pública, com certeza. De São Miguel do Guamá, repórter Messias Pereira, de volta ao SBT.